Música Por unanimidade, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que acusados no caso do incêndio na Boate Kiss vão a júri popular. A tragédia deixou 242 mortos e 636 feridos. Paulo Carvalho carrega a foto do filho no peito. Rafael Carvalho, de 32 anos. Um rapaz que adorava viajar e fazer amigos. Foi justamente por conhecer tantos amigos que ele visitando Santa Maria para os amigos que ele conheceu fora do Brasil. E aí, infelizmente, um amigo dele também morreu, que ele foi visitar. E duas amigas conseguiram sobreviver. Que salvaram, salvos, por eles. Ajudaram muito para que elas não protegeram naquele tumulto todo. Rafael é uma das 242 vítimas do incêndio na Boate Kiss, assim como Andriele Rigue. Ela foi com as amigas à Casa Noturna na noite de 27 de janeiro de 2013 para comemorar o aniversário de 22 anos. Flávio Silva, pai da jovem, se tornou presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Ele diz que, para as famílias, o tempo parou depois da tragédia. E aquele dia nunca mais saiu das nossas vidas. Porque eu tenho dito, os anos passaram, mas o relógio biológico de pais que perderam as filhas naquela tragédia ficou estacionado no 27 de janeiro de 2013. Em recurso ao Superior Tribunal de Justiça, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia, juntamente com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, pediram para que os responsáveis pelo incêndio na Boate Kiss fossem julgados por um júri popular e condenados por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e emprego de meio cruel. As qualificadoras foram afastadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. De acordo com a decisão da Justiça gaúcha, os crimes foram culposos e, portanto, deveriam ser analisados por um juiz singular. No julgamento do recurso especial no STJ, o Ministério Público gaúcho pontuou que, como não foram observados os elementos de segurança necessários para a casa funcionar. Todas as decisões que eles tiveram, em que se pautasse a segurança ou o lucro, eles sempre decidiram pelo lucro, para botar espuma, para botar na porta, para não ter extintor de incêndio. Sempre as decisões que se tinha entre segurança e lucro, lucro. Então nós entendemos que a busca indevida, exagerada pelo lucro, caracterizaria a ganância que isso daria a qualificadora. O Ministério Público Federal completou que, por se tratar de um crime doloso contra a vida, é de responsabilidade do júri popular julgar a questão. O órgão consonalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente, aqui suscitados, é o tribunal do júri. Vedada essa corte, o Supremo Tribunal Federal, a avocar tal competência. Após as sustentações orais, o relator do caso, o ministro Rogério Schietti Cruz, leu o voto e deu parcial provimento ao recurso. O magistrado reconheceu os indícios de dolo eventual e determinou que o processo seja julgado pelo tribunal do júri. Se, pela análise não aprofundada da prova acolhida, se considerarem suficientes os indícios de cometimento de um crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo órgão natural e constitucionalmente competente, o tribunal do júri. Por unanimidade, os ministros da sexta turma acompanharam o voto do relator. Com isso, as qualificadoras de motivo torpe e emprego de meio cruel foram afastadas e o processo será julgado pelo tribunal do júri.